Por que devem ser pagas as centrais térmicas em prevenção? Imagine um dia de verão com as temperaturas a rondar os 40 graus. Por todo o país, as pessoas começam a ligar os seus equipamentos de ar-condicionado. E de repente, o normal consumo de energia dispara para níveis críticos, levando as centrais elétricas a produzir ao limite da sua capacidade. Agora imagine que nesse mesmo dia de verão, não há vento. Ou seja, temos um grande consumo de eletricidade e a capacidade para a produzir pode estar limitada. Se isto acontecer, é preciso recorrer a alternativas para assegurar que o país não fica sem energia. É precisamente para situações como estas e tantas outras que foi criada a chamada garantia de potência. No fundo, as centrais de prevenção são pagas para manter potência de reserva disponível para responder em caso de emergência, garantindo com rapidez o fornecimento de energia ao país e evitando apagões nos picos de consumo. É um papel tão importante quanto o desempenhado pelas Forças Armadas ou pelos bombeiros, que são igualmente pagos para estarem sempre em alerta e disponíveis para qualquer chamada. Manter as centrais abertas e disponíveis para responder a uma emergência a qualquer instante tem um custo. E é por isso que estas centrais têm de ser remuneradas por um montante que permita aos produtores recuperar uma parte destes custos. Mas, em Portugal, a remuneração é inferior aos custos e está abaixo das referências internacionais, sobretudo face ao mercado espanhol, que concorre com o português no mercado ibérico de energia. Em conclusão, estas centrais estão disponíveis para situações de emergência e são remuneradas por isso a um valor inferior aos custos que suportam para dar essa garantia ao país. Esta disponibilidade que garante energia elétrica em qualquer circunstância é estratégica para a segurança nacional.